Ano novo, 2023, traga muitas alegrias e realizações para você e sua família. Abrindo o ano com essa edição especial do Raw, temos esse combate de trios Kevin Owens e o Street Profits contra Semi Zay e Jimmy J. Upsos. Menos atrás, Roberto, muito estranho, Montez Ford não quis ser o homem da vez e dar uma folga aí para o Kevin Owens, deixou ele sozinho. É muito estranho. Agora, exatamente não sei o que aconteceu quando o Kevin Owens chegou ali perto para fazer o tag. Agora, faz tempo que o Montez Ford não vem conseguindo fazer boas atuações. A gente fala sobre o Ângelo Docks que vem carregando o time nas costas. Não é de hoje que o Montez Ford não faz muita coisa. Olha só, olha a reação dele, Roberto. Acertaram o parceiro, o Ângelo ficou olhando como se fosse nada. Super chute do Kevin Owens. Está no outro planeta o Montez Ford. Acorda aí, rapaz. O combate está rolando. Será que ele botou alguma coisa a mais nos tapas que ele dá no copinho? Uma mistura ali um pouco exagerada. Outra vez, olha. De novo. A marra teve que passar a vez o Kevin Owens. Finalmente o Montez Ford. E em seguida acordou. E ele, o cross, pare, derrubando o Semi Zen. E o Jimmy Uso. Homem da vez ao Semi. Rani Cloutline. Acordou o Montez. Está em cima. Semi lateral. Mortal no centro do ringue para fechar. Um, dois. Conseguiu fechar aqui em cima do Semi Zen. Aqui o... O splash duplo em cima do Semi Zen. E do Jimmy Uso. Faz muito barulho. É isso. É cada coisa, né? Só barulho. É a espoleta. Vai dizer lá de cima, Semi Zen. Ou Semi Uso. Não gosta de ser chamado agora. Faz que prender as pernas o Montez Ford. Caçado no rosto, balançou o Semi Zen mais uma vez. Caiu lá de cima. A porta está aberta para o Montez Ford. Frog Splash. Um, dois. Na hora ali, o Jey Uso para fazer o tag impedindo que a contrar chegasse a três. Mas continua sendo o Semi Zen e o Montez Ford. Tudo isso, o Angelo Dawkins vai para cima do Jey Uso. Bloqueio de um que mergulho do Angelo Dawkins. Mas o que vale é aqui. Montez Ford contra o Semi Zen. Super chute. Bota nas cordas. Semi Zen caindo fora do ringue. Oportunidade para o Montez Ford. Vem na velocidade, como ele gosta. Partindo para cima dos dois. Opa. O Semi coa. Ele não está olhando do lado. Está olhando do outro lado. Prego de Samoa. Agora o Kevin Owens brigando com ele. Começou a pancadaria. Mas juiz, que é isso, seu juiz. Super chute no Kevin Owens. E agora o Montez vai ficar sozinho, hein? Montez está sozinho. Mas pelos cabelos o Semi Zen. São os dois homens da vez. Representando os dois trios. Parece o Jimmy. Para atrapalhar. Dar uns segundinhos para o Semi Zen. É, Lava Kick. Pegou no queixo do Montez. Um, dois. E agora sim. Em um combate muito confuso. A vitória de Semi Zen. Jey Uso. E Jimmy Uso. O Bloodline. É, e agora Kevin Owens vai sofrer. Kevin Owens vai sofrer. Os integrantes do Bloodline vieram para exatamente fazer isso. Fazer o Kevin Owens pagar. Por sexta-feira. Ou seja, faz o que bem entendem no Raw. Cadê o juiz? Cadê o Orengo? Segurança. Olha aí. Pegaram a bandeira. Você não está lá, né? Você não está lá. Você não está lá, né? Você não está lá. Você não está lá. Quem te viu com o Dizão? Opa! É o Sheamus e o Drew McIntyre. É, tem um combate contra os Irmãos Justos nessa sexta-feira. Vale pelo título. Parte do SmackDown. Riera aqui no Raw. Era o recado para os Irmãos Justos. Quem diria o Drew McIntyre e Sheamus na dobradinha. O cara vivia brigando. Toda vez que iam para um pub, começava uma confusão. Mas a necessidade, né? De encarar o Bloodline, o escocês Drew McIntyre, o irlandês Sheamus. O foguinho. Salvar a pele do Kevin Owens. Na sexta-feira. E o Ussos. Dweck Sobrydick. Fingiu o steak que já fez. E o Ussos. Dweck Sobrydick. Fingiu o steak que já fez. E o Ussos. E o Ussos. E o Ussos. Transcrição e Legendas Pedro Negri